A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a coragem que comecei a falar Como é que a barra não me moça, moça Assim você me mata Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego O que eu te pego, ai, mas eu te pego, ai, mas eu te pego E passou a menina mais linda E passou a menina mais linda A galera começou a dançar E eu sou a menina mais linda Coragem, eu comecei a falar Nossa, nossa, assim você me guarda Ai, eu te quero, ai, ai, eu te quero Que beleza, beleza